O Partido dos Panteras Negras O Partido dos Panteras Negras O Partido dos Panteras Negras Eles são justamente racismo, misoginia, e é isso que a gente vai acompanhar nessa trajetória. Bem, ao longo dessas páginas, ler sobre a Angela Davis não é ler apenas, como eu disse, sobre racismo. Ela vai estar dentro dos movimentos, ela vai ter ligações com várias das células do partido dos Panteras Negras, mas ela é muito presente, ela é muito ativa, ela é uma liderança, e por ela ser uma liderança, ela acaba sendo isolada, jogada para o lado, afinal, ela é uma mulher. Então, a trajetória da Angela Davis não vem apenas no racismo, ela vem trazer esse preconceito e violência que não vem só dos brancos, ele é algo muito mais, é algo sistêmico, muito maior, um preconceito que está dentro não só da sociedade ocidental, europeia e tal, mas está dentro de todas as sociedades, que é essa diferença entre homens e mulheres, essa diferença cultural que se impõe como se o homem fosse mais importante, fosse mais forte, fosse mais inteligente que as mulheres, colocando as mulheres como as pessoas que precisam ficar em casa, as pessoas que têm que tomar conta do lar e essas coisas. Angela Davis não é isso. Angela Davis é uma liderança inteligente que vai bater de frente com vários desses outros líderes e outros que nem são líderes de nada, que só querem falar alto, porque, afinal, eles são homens. Enfim, nessa trajetória, a gente vai ver como ela acaba se formando, é uma trajetória que vai mostrar como esse machismo, a misoginia, acaba vindo mesmo daqueles que ela supostamente poderia confiar. E aí, nessas idas e vindas, que ela sofre bastante, acaba sendo isolada, ao mesmo tempo que encontra alguns aliados que ajudam ela a crescer. Ela é muito importante para esse movimento étnico do final dos anos 60, início dos anos 70. Ela está viva até hoje e toda a sua vida, ela vai estudar essa importância de considerar as mulheres e considerar essa divisão entre homens e mulheres como uma outra luta de classes. Ela tem uma influência muito grande dos estudos marxistas e isso traz em todo o texto dela, em toda a luta dela, algo muito materialista. Materialista no sentido de, eu vou, todas as lutas que a gente precisa, todo o mal que a gente sofre, ela vem através, ela é um reflexo da nossa realidade e a gente tem que lutar para melhorar essa realidade. Não dá para simplesmente pensar que o mundo é colorido, porque o mundo não é colorido. E a gente precisa observar, analisar esse mundo real e propor respostas a ele, propor mudanças a ele. Sim, eu não vou entrar em detalhes sobre o que acontece entre 68 e 71, que se concentra esses primeiros passos da Angela Davis nesses movimentos sociais, mas o que eu posso dizer que vale a pena falar é que a Angela é retratada sempre como uma combatente sem armas, ela é alguém que confronta o mundo machista, o mundo racista, o mundo individualista, que persegue ela por ser mulher, por ser negra, por ser comunista. Um fantasma, esse fantasma do comunismo que vem assombrando o mundo desde, pelo menos, do final do século XIX, desde que Marx começa a falar sobre como o proletariado, como a classe social que trabalha, ela é oprimida, ela é explorada e essa exploração vai gerar uma reação. Essa exploração precisa gerar um confronto com as classes mais ricas, as classes que são as exploradoras. E esse medo irracional de uma ideologia que luta por igualdade de direitos e uma visão de comunidade, que é uma das coisas mais absurdas, o medo do comunismo, é o medo de você não aceitar que as pessoas possam ter direitos iguais, que as pessoas não precisam ter abismos sociais e serem jogadas na completa miséria para outras pessoas, serem multi, mega milionárias, porque que não sabem o que fazer com o dinheiro e começam a fazer foguetes para ir para Marte quando a gente precisa melhorar as condições de vida do nosso próprio planeta. É um nível de individualismo que o comunismo, que o marxismo combate, que o nosso mundo está sempre em um grande caldeirão. Angela Davis vai lutar por isso, vai lutar por igualdade. Ela continua na sua luta, escrevendo livros, participando de atividades de luta, de combate. e que, bem, nesses 60 anos que se passaram, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 50 anos desde esse movimento que a Angela Davis, que foi mostrado aqui nessa história, não sei o quanto a gente avançou. E isso é uma das coisas mais tristes. Claro que a gente teve melhorias, teve possibilidades, e a questão da igualdade, ela é vista com melhores olhos, mas ainda se tem medo de algo que é simplesmente tentar tornar as pessoas mais iguais. Abraçar um discurso que não deveria, a gente não deveria abraçar o discurso do opressor, mas criar um novo para buscar essa igualdade entre as pessoas. Enfim, a Angela Davis é uma das principais vozes do movimento feminista, feminista, feminista negro em específico, mas movimento feminista, ela é uma das principais vozes que vai defender os seus, os negros, que no processo dos anos 70, 60, 70 principalmente, vão ganhar mais liberdades lá nos Estados Unidos, e que, bem, por mais que liberdades tenham sido criadas, ainda hoje, a gente vê como o racismo continua matando, continua segregando, continua jogando essas, diferenciando essas pessoas, isso eu estou falando não só nos Estados Unidos, como no Brasil também. Eu acho interessante que a revista, ela foi escrita pela Maria Paula e a Mel Zohar, é uma publicação italiana, na verdade, sobre a Angela Davis, óbvio, a Angela é uma personalidade mundial, mas é interessante ver essa revista pelos olhos, ver essa biografia pelos olhos de duas italianas. Enfim, esse foi a Angela Davis, espero que tenham gostado do vídeo, e ele se complementa muito com o Partido dos Panteras Negras, que foi lançado no passado. A arte da Mel Zohar, eu acho interessante, ela tem uma arte mais simples, nessas cores terrosas, sempre, os próprios personagens, eles são praticamente minimalistas com as sombras, o trabalho de sombra é sempre feito com esse pontilhado, provavelmente, ou quase 100% de certeza, é uma arte digital, o pontilhado, ele não é retícula, é uma retícula, mas é uma retícula digital, que foi colocada na revista, e como eu disse, ela complementa bastante as histórias daqui, do Partido dos Panteras Negras, que aí vai trazer outras biografias menores, e essa aqui já era do David Walker, com Marcos Colmey Anderson, que são dois estadunidenses. Enfim, olha só um pouquinho do Partido dos Panteras Negras, mas aí vocês leem, assistam o vídeo, que eu vou colocar linkado aqui no fim desse vídeo aqui. Enfim, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado dessa pequena explanação sobre a Angela Davis, é uma autora que tem um vasto número de publicações de livros que ela mesma publicou, que são importantes para se entender todo esse processo de separação entre as classes dos homens e das mulheres sobre o feminismo, sobre o machismo, que, por consequência... Procurem, leiam os livros da Angela Davis, e procurem essa revista que a editora Conrad trouxe para o Brasil, foi lançada recentemente, e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapa do pressa no Facebook, me sigam no Instagram, no arroba, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, ajuda muito ao canal. Angela Davis, assim como o Partido dos Panteras Negras, vocês encontram pela Amazon. E, além disso, tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu e amigos meus, a gente conversa sobre filmes e séries, quadrinhos, faz entrevistas, são episódios atemporais, porque tem várias recomendações, então procure Spotify, Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio. É isso, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio, até mais e bons quadrinhos.